Salve, salve rapaziada, boa para nós, Estevão Belgal, começando mais um vídeo para vocês e voltando para os vídeos, rapaziada. Já deixa o like no canal, se inscreve no canal, família, ativa o sininho, precisa acompanhar o projeto que está para o hino e já segue o meu parceiro, o pica-pau, está aí embaixo na descrição, o meu parceiro Caio Doideira 1, segue ele no Instagram, dá atenção. E aí, parceiro? E o projeto vai sair, parceiro? Capelo agora? Vai ser tomada. Vai ser tomada. Rapaziada, pretona aí, truqueu para a lama, esse é o Desivão da Graiache. Estamos aqui, ó, na oficina do Pica-Pau Motos. Isso aí, Gustavo, rapaziada. E aí, parceiro? Como é que está? Suave, meu parceiro? Boa, cara. Aconteceu um acidente hoje, mas está tranquilo, né? Só não pode parar, né, meu parceiro? Pode parar de trabalhar, né? Só força, Zé. Aí, ó. E aí, parceirão? Vamos salvinho para a rapaziada? Salvinho. Vamos salvinho para a galera e pessoal do canal. Ai, que chique! E aí? E aí, Tuaio? É isso, Suslouco. Acompanha esse projeto aí, certo, rapaziada? Tem um humildão aqui na voz, fazendo um projetinho da hora na moto. E segue meu parceiro também, Henrique Detran. Está embaixo aí na descrição. Tem uma surpresa para vocês do canal aí, certa fantasia do argumento. Então vai ser várias cores e para vocês, certo, rapaziada? Então acompanha esse vídeo aí. Quer como? Só o Lauro. Ó o bicho. Só o salvinho, só o bolso. Aí, rapaziada? Vou mostrar o Instagram para vocês, que é para vocês seguirem aí do Pica Pau Motos. É o primeiro Instagram aí, certo? Só segue, rapaziada, para dar uma força lá. Estamos nessa meta de chegar a 2 mil seguidores aí. Vou mostrar para vocês aí o perfil. Primeiro, rapaziada. Então acompanha. Vai lá, acessa. Acesse. Vocês têm que acessar. Rapaziada, eu deixei no meu perfil aqui, ó. É isso aqui, ó. Meta 2K, ó. Tem. Teto encosta. E aí, bicho, parceiro Nara. Tá suave, meu parceiro? Tô suave, né? Paz, velho. Demorou, ele deu uma saída na hora que ele chegar, eu dou um salve Ele deu uma saída na hora que ele chegar, eu dou um salve Não, eu tô aqui ainda, parça Mas ele não tá aqui, cachorro Na hora que ele chegar, eu dou um salve Fechou, meu parceiro, dá um salvinho, liga a nós Vai nós, mané Tamo junto, cachorro Aí, meu parceiro lá do tranc Aí, rapaziada Vem aqui, pica pau moto Já vai querendo o perfil dele Mas tá com essa meta aí de... Não tá focando, né, mas... Ó, chegar a dois mil seguidores Certo, rapaziada, então acompanha aí Ó, já vem até eu lá, ó É isso, rapaziada Vou dar uma campanha Que é só vídeo, é um chave aí pro canal Certo, projetinho, tá vindo com Ó, parceiro aí, dá uma atenção, mano, carreira Ó, pretinho, brilhante Tá ligado, rapaziada Já chega a minha parceria lá Guará Motos, lá no centro, na General Pra adquirir lá umas peças de moto, vai lá Certo E aí, parceiro, manda um salve aí, mano Um forte abraço aí, ó Um parceirão que tá desde com nós aí, rapaziada Do começo Várias ideias construtivas, né, parça Para nós no canal Você sempre me deu várias ideias, né, mano Parceirão aqui, ó Sempre acompanhou desde o começo, rapaziada Sempre me incentivou Sempre me deu umas ideias construtivas E, mano... Tanto grau, família Certo, rapaziada Meu parceirão aí, Renato, moleque Mil grau mesmo Fechamento, certo, cachorro, cachorro E o outro parceiro que acompanha nós também O Paulo Aí, ó Manda um salvinho pra Rapa, cachorro Só salvinho Os parceiros lá da João Paulo, lá do outro lado Tromba todos os dias lá nos trampos de motoca Certo? Não para, rapaziada Não para, não para Ó Se tem que é que é por enquanto Tava com aquilo ali pra fazer a vistoria Certo? Tava com aquilo ali pra fazer a vistoria Fiz a vistoria E... Fechei a parceria lá com o Guaramotos Lá no centro, na General E, mano, acessa lá no Instagram Você vai ver várias peças E é isso Costa lá Costa lá Precisa de arrumar a moto Peça acessórios lá na Guaramotos É, rapaziada Eu amo de moto também, caralho Sabe, não? Lógico que vende É, Lúcio É, caralho Lá vende moto Ó, se você quiser conhecer o Link Com o Ricardo Muniz Parceria dos meninos lá também Só encostar Só encostar, rapaziada E assim E o Paraná Minha Preto vai viver um pouco agora? Só pretona Só fogo, Cezé Só fogo, Cezé? Falta a bananinha preta E o tio Já fica calmo, hein? Tinha calmo um break Pretona? É, o tio Pretona Aí o cabelo azul e levou as pretas Pretona por enquanto, hein? Vamos lá É isso É isso Finalizando mais um vídeo Pra vocês do canal Um vídeo top, certo? E no momento eu coloquei as canais traseiras Certo? Vocês acompanham aí Estamos finalizando mais um vídeo pra vocês Aquele jeito E aí parceiro, manda um salve aí pra rapaziada do Tornal Parceirão aqui rapaziada Mecânica geral, certo? Só encostar meu parceiro? Só encostar, o pastel é aqui O pastel é aqui, super indico rapaziada Trampo rápido Tá aí Certo? Finalizando mais um vídeo pra vocês Do canal aí Até o próximo E acompanha aqui no só vídeo Só novidade, tamo junto